Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. Na Nova Zelândia, um piloto teve sorte ao escapar de um acidente com um helicóptero. O vídeo foi gravado por uma televisão local. O helicóptero ajudava na instalação de uma árvore de Natal quando o rotor se enrola em uma corda. A cauda se parte ao meio, o piloto perde o controle, o helicóptero cai. Ele conseguiu escapar sem ferimentos graves.